O dia da independência é nada melhor do que o brasileiro ser independente para mudar. Não cair nessa conversa de boatos, de vilanias, de desrespeito que está acontecendo nessa campanha. O Brasil é livre, o Brasil é democrático e democracia não é isso que estão fazendo com a gente. A Dilma tinha que olhar um pouquinho no espelho e ver que ela está errada em fazer isso. A Dilma tinha que olhar um pouquinho no espelho e ver que ela está errada em fazer isso.